Oi pessoal, boa tarde! Vamos começar uma live, vou estar ensinando uma peça super bacana, super vendável, tá? Essa peça eu tô fazendo em parceria com a Estilotex, tá? E seria um porta máscaras. Vamos aguardar, ver se entra mais gente, né? E aí a gente começa a nossa live, de fato, né? Vamos ensinar pro pessoal. Só um minutinho, vamos ver se entra mais alguém. Vamos aguardar mais um minutinho. E aí, gente? Tudo bem? Opa, opa, opa. Eu tô acompanhando aqui pra ver os comentários de vocês. E aí? Oi, Paulinha! Tá aqui! Você gostou da peça? Do porta-máscaras. Você viu que bacana? Tem dois íteres, um com plástico pra pôr as nossas máscaras sujas e o outro pra gente carregar as máscaras limpinhas. E é super fácil, uma peça que dá pra adaptar pra muitas outras coisas. Eu fiz esse porta-máscaras com a coleção de Vânia da Estilotex, né? Inclusive, olha, essa coleção é super bacana, dá pra fazer várias coisas. Fiz um avental aqui, fiz essa necessairezinha aqui, super fofa, numa outra live que eu já ensinei, né? Aproveitei e fiz um conjuntinho super bacana de máscara, né? Com outro tecido da coleção de Vânia. E também, olha que charme, gente! É um porta-alcool gel. Super bonitinho, super fácil de fazer. E que combina aqui com a máscara. Mas também você pode fazer outras coisas. A ideia, gente, é não só ficar na máscara. Eu acho que é um momento, assim, da gente fazer o nosso melhor, né? Eu sempre falo que, assim, não é uma simples máscara. Você tem que fazer algo bem feito, né? Com capricho, como se fosse pra você. Mas, principalmente, em fazer uma peça com responsabilidade. Fazer com bons materiais, né? Porque, afinal de contas, isso vai ser pro bem-estar do seu cliente, né? É pra saúde do seu cliente. Então, assim, gente, faça bem feito. Usa material de qualidade, tá? Não pensa só em... Ah, vou vender, vender, vou fazer pra vender. Sabe? Sim, você pode fazer pra vender. A gente tá passando por um momento difícil. Mas eu acho que, também, a gente tem que dar um pouquinho de amor. Tem que fazer com amor, né? É um momento pra repensar. E aí, gente? Já estão prontos? Então, vamos lá. A peça é super fácil, tá? Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, vai mandando nos comentários. Tá bem? E é uma peça que, como eu falei, serve depois pra você tá utilizando pra outras coisas. Então, vamos lá. Pra essa peça, eu vou tá utilizando tecido, né? Aqui eu tô usando o tecido da coleção de Vânia. Vou tá usando manta, né? Vou tá usando plástico. No caso, vocês podem usar o plástico cristal. Ou esse fininho que eu tô usando aqui. Eu vou abaixar a câmera pra tá mostrando os materiais pra vocês, tá bem? Qualquer dúvida, vocês vão falando aí. Então, é isso. Vamos lá. Vou precisar do tecido de Vânia, tá? Aqui, eu cortei ele na medida de 38 por 15, tá? Tô usando uma manta R2. Eu cortei mais dois tecidos dessa mesma coleção pra fazer o forro, pra fazer os dois bolsos, né? Então, eu cortei mais duas vezes também, na medida de 15 por 38, tá? E cortei o plástico. Esse plástico fininho aqui, que também você pode usar o plástico cristal, se quiser. Eu não vou usar ele, esse aqui que eu tenho aqui, porque ele é mais grosso. Mas, se você tiver o plástico cristal de 10, você também pode utilizar. Aí, o plástico eu também cortei, na mesma medida, de 15 por 38, tá? E eu cortei uma vez só, porque eu vou deixar pro bolso que coloca as máscaras sujas. Vou precisar de zíper de metro, tá bem? E, no caso dessa que eu fiz, eu não tenho máquina de bordar, mas eu tenho uma máquina que ela tem os pontinhos de letra. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. E eu escrevi de um lado limpa e do outro lado suja. Como que eu fiz isso? No caso, eu peguei esse tecido do forro aqui, e utilizei o avesso dele, tá? E aí, eu fui na minha máquina, e fiz a palavrinha, né, com os pontinhos de letra. Mas, veja bem, se vocês tiverem máquina de bordar, vocês podem bordar. Se não tiver, eu já comprei numa feira de Pet Work, eu cheguei a comprar um carimbo escrito limpinhas e sujinhas. Você também pode usar. Ou então, você pode fazer exatamente igual e escrever com uma caneta de tecido, tá bem? O que que eu fiz? Eu fiz isso, né, então eu coloquei uma entretela atrás, a máquina escreveu. E aí, o que que eu fiz? Eu usei o termocolante da Estilotex, o Easy Bolt, Easy Bolt, né? Me desculpem, eu não sei falar direitinho. Eu coloquei aqui no verso, tá? Então, só pra vocês entenderem. Vamos voltar aqui. Então, aqui eu tenho o tecido, eu passei com ferro pra ele dar uma grudadinha na manta, tá? E eu vou tá dobrando ao meio, tá? E vou estar achando o centro. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou tá dando um picotinho. De cada lado, tá? Só pra eu achar. E... Deixa eu colocar aqui, pra ver se vocês conseguem ver. De um lado, eu vou tá colocando, centralizando aqui, a palavra limpa. E do outro lado, ao contrário, tá, gente? Aqui eu coloquei limpa, do outro lado eu vou colocar ao contrário. Suja. E vou passar com o ferro quente, tá? Pra dar uma grudadinha. Pra adiantar, pra não ter que ligar ferro, tudo, eu já trouxe aqui adiantado. Tá? Não sei se tá dando pra vocês verem. E... Costurei a volta toda com pontinho zigue-zague apertadinho. Tá bem? Estão vendo? O que que eu vou fazer? Eu agora vou na minha máquina. Hum... Só um minutinho, gente. Falha técnica. Esqueci de ligar a máquina. Um minutinho. Um minutinho. Vamos lá. Voltei, gente. Falha técnica, coisas de live, tá? Afinal de contas, ninguém é perfeito. Então, a gente vai vir aqui pra máquina. E a gente vai tá costurando o zíper, tá? Pronto. Opa. Prontinho. Então, vamos aqui. A gente vai separar o zíper. E vamos estar colocando aqui. Esse lado que eu vou costurar, eu vou costurar sem o plástico, tá bem, gente? Eu vou tá colocando frente com frente. E vou pra máquina. Ah, detalhe, os dentinhos do zíper pra frente pro tecidinho estampado, tá bom? Então, vamos lá. Aplausos A gente vai tá virando, tá? E rebatendo a costura. Prontinho, gente. Agora nós vamos pro outro lado, tá? Vamos colocar a outra parte, tá? Do zíper, dentinhos pra baixo. Desse lado, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá colocando o plástico no direito do tecido do forro, tá bem? Ah, detalhe. Olha o que eu ia fazendo de errado. Colocar o forro do outro bolso, colocar separado. Pra não costurar junto. Pronto. 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 Vamos lá. A mesma coisa aqui, pessoal. Eu vou estar virando e rebatendo a costura. Vamos lá. Olha, gente, prontinho. O que agora a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar colocando tudo pra dentro, tá? E vamos colocar os cursores. Olha, dobrar bem. Deixa eu pegar um prendedorzinho pra prender aqui pra facilitar. Pessoal, desculpa, eu tô sem ajudante. Quando a gente tem alguém pra auxiliar, não precisa tá correndo. Então, a gente dobrou direitinho, bem centralizado. E agora, a gente vai pôr o cursor. O que que eu gosto de tá fazendo? Eu gosto de tá cortando aqui o zíper. E o que que eu faço? Veja bem, se você não tem prática, isso me ajuda bastante. Eu dou uma passadinha, queima aqui uma parte do zíper. A parte que eu cortei. Porque assim, a hora que eu colocar o cursor, ele não desfia, tá? Eu não sei se vocês já tem o costume de fazer isso. Eu faço que é pra na hora que eu puxar, ele não desfiar. Olha. Tá vendo? Aqui a mesma coisa. Eu corto o zíper na diagonal. Passo bem rapidinho. E prontinho. Tem gente que vai falar, nossa, parece tão fácil, né? Mas eu já apanhei bastante com o zíper, gente. Deu uma pegadinha aqui. 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 De um lado foi bem, do outro lado eu tô apanhando um pouquinho. Agora foi. Prontinho. Tá aqui. Um dos lados a gente deixa aberto, tá, gente? E a gente vai tá virando essa peça pra poder tá costurando o forro. Por isso que é importante não ter um plástico muito grosso, tá? Porque senão ele acaba dificultando você pra virar a peça. A gente estica bem direitinho, tá? Inclusive, aqui a gente arruma o plástico. Prontinho. Deixa eu colocar só esse. Gente, nessa parte com o plástico, se vocês quiserem prender, prendam com esse clipezinho. Não usem alfinete, porque senão vocês vão furar o plástico. Eu vou tá fazendo uma costura, tá? Aqui. Em tudo. E deixando apenas uma abertura aqui no final pra desvirar a peça. Tá bem? Ah, detalhe. Na hora que for costurar aqui a parte do zíper, tá? Vocês arrumem direitinho. E passem bem devagar a máquina. Eu vou tá costurando aqui. Eu vou tá costurando aqui. Aqui onde tem o zíper, foi o que eu falei pra vocês. Eu arrumo direitinho pra tá podendo passar a costura. Aqui eu vou deixar uma abertura de mais ou menos uns quatro dedos, tá, gente? Então, eu dou retrocesso aqui. Olha, já costurei tudo, tá? E eu vou cortar o excesso de tecido, tá? O excesso de tecido e também as sobras de zíper. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu sempre corto aqui, tá? Pra não deixar excesso de tecido. Então, esses cantinhos aqui eu sempre corto. O que que eu vou fazer agora? E eu vou desvirar a peça. Lembra que eu deixei um dos lados do zíper aberto? Justamente pra isso, tá? Outro detalhe, por isso que é importante não pôr um plástico muito grosso, porque senão dificulta na hora de você tá desvirando a peça. Olha, aqui eu tenho o bolso. Deixa eu pegar aqui uma régua só pra gente ir. Posso virar direitinho aqui. Prontinho. Prontinho. Bom, esse bolso aqui de plástico, vocês veem que ele já tá fechado. Eu vou tá empurrando ele pra dentro, tá? E esse aqui, a parte que está aberta, eu vou passar uma costura. Quem quiser pode fazer um pontinho invisível, mas eu vou tá passando uma costura reta pra fechar ele, tá bem? É, pode fazer um... Música Música Prontinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou empurrar esse bolso pra dentro, tá? E ele, na verdade, ele vai ficar do lado do bolso de plástico. E ficou assim. Uma bolsinha super rápida, que você também pode tá utilizando pra outras finalidades, tá, gente? Não só pras máscaras. A ideia, no momento, é pra usar pras máscaras. Mas, de repente, você pode fazer ela menorzinha e também fazer um porta-celular depois, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tiro, tá? Eu tiro as dúvidas. Mas, eu queria mostrar pra vocês, além dessa estampa, vocês têm a opção de tá fazendo com outras estampas também. Aí, vai do gosto de cada um. Olha, da coleção de Vânia também. Olha que estampa linda. Olha essas aqui. Com flores maiores. Eu sou suspeita. Eu adoro esta daqui. Né? Que também tem em flores maiores. Né? E fica também muito bonita. De repente, gente, pra fazer uma máscara, fica a coisa mais linda do mundo. Né? Eu gosto. Né? Eu acho que, particularmente, agora que a gente vai ter que usar máscaras o tempo todo, né? Por que não usar uma coisa bonita? E de qualidade, principalmente. Né? Eu acho que, acima de tudo, foi o que eu falei. A gente tem que ter responsabilidade com os nossos clientes. Então, tem que fazer uma coisa muito bem feita. Tá bem? E fica aproveitando a questão das máscaras, né? Que eu mostrei pra vocês. Pra quem chegou depois, deixa eu mostrar uma outra sugestão. Olha que lindo. Esse chaveiro porta álcool gel. Né? Na verdade, você só faz a capinha. Isso daqui é aquela bisnaguinha, pra lembrancinha, mas o charme todo ficou na capinha. Tá aí uma dica pra vocês oferecerem pras clientes de vocês. Né? Não só vender máscara, mas vender o conjuntinho que fica super bonito. E com essa estampa, nada melhor. E aquela necessairezinha que eu fiz na outra live. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, vocês deixem no comentário que eu vou ter o maior prazer de estar tirando a dúvida de vocês, tá? Auxiliando vocês no que for possível. E fica um beijão meu pra vocês. Ah, fiquem em casa, tá? Cuide-se. Aproveite esse momento pra ver vários vídeos no Face, nas redes sociais da Estilotex. Tem várias dicas, tem várias peças maravilhosas, né? A gente tá aqui pra ensinar, pra compartilhar, pra passar juntos esse momento tão difícil, né? Que todos nós estamos passando. Mas eu acho que um apoiando o outro, um compartilhando o que o outro sabe, é super importante. Tá bem? Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem em casa, fiquem bem. Aproveitem esse momento pra se reinventarem, pra soltar a criatividade. E usem materiais de qualidade, tá gente? Acredite, acreditem. Isso faz a diferença. O cliente nota. Ele vai sempre voltar, tá bem? Beijo grande!